Quem vai beber, convém aqui hoje no mal, vem, vem! E pra ficar bonito, chega mais perto, vem aqui pra não esquentar assim, ó! O nome dele é Rostem Chodeiro. Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí! Quem vai beber? Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí! Quem vai beber? Tá aqui, o rei chegou, rei chegou! Ei, ei, ei! Cheguei, papai! Henrique Mix! Arro, não desce Deus! Chegou o fim de semana e eu tô doido pra agotir! Tô na zoeira, tô nem aí! Tô pequeno, tomo um uísque, só presta a cebola assim! Quem vai beber comigo? Aí sim! Olha, chegou o fim de semana e eu tô doido pra agotir! Tô na zoeira, tô nem aí! Tô pequeno, tomo um uísque, só presta a cebola assim! Quem vai beber comigo, joga a mão e diz! Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí! Quem vai beber, tá aí aqui! Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e... Vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí! Quem vai beber, tá aí aqui! Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí! Olha, quem vai beber, convém no barro vermelho! Sai do chão, papai, cheguei! Cuide, cuide! Revolver o entretenimento, show, só avança! Cheguei! Olha, chegou o fim de semana e eu tô doido pra agotir! Tô na zoeira, tô nem aí! Tô pequeno, tomo um uísque, só presta a cebola assim! Quem vai beber comigo? Olha, chegou o fim de semana e eu tô doido pra agotir! Tô na zoeira, tô nem aí! Tô pequeno, tomo um uísque, só presta a cebola assim! Quem vai beber comigo, joga a mão e diz! Quem vai beber, quem quer beber, levante o litro e diz aí! Quem vai beber? Vai beber, quem quer beber, levante o copo e diz aí! Quem vai beber, quem quer beber, levante o litro e diz aí! Quem vai beber? Vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí! Olha, quem vai beber, tá aqui com o véi! Bora, pai, bora, pai, bora! Quer forró, pode vir, quer que tem! Cheguei! Ô, mamãe! Olha, bolinha! Cuide, cuide, cuide! Bora, menino! É hoje que nós só chegamos, amanhã! Correio! Cadê o sexto? O nome dele é Rostem Choder! Estranho, olha ali! Tô na maquiagem, ela! Eu decido diferente, não! Estranho! Tô na maquiagem, ela! Vai, chegou! Vai, chegou, deu certo! Oi! Tudo bem? E a forrozeria! Ei! Aí sim, papai! Olha meu barro primeiro! Cheguei, cheguei, cheguei! O raqueiro é estranho, meu chapéu é estranho, minha roupa é estranha, minha bota é estranha, A saída é estranha, a carreira é estranha, a puxada é estranha, mas o boi vai rolar, ei! Não é diferente, não é estranha, não é estranha, toda maquiagem, ela! Eu ganho, eu decido diferente, não! Estranho! Toda maquiagem, toda maquiagem, eu ganho, meu paretão é estranha, o meu grau é estranho, meu mag é estranho, desse estourado, deu certo? Todo final de semana, ela deixa eu farriar, ei! Mundo diferente, não! Estranho! Toda maquiagem, eu ganho, desse diferente, não! Estranho! Toda! O raqueiro é estranho, meu carrão é estranho, e quem quiser pode olhar, alô tratador, manha aí os cavalos, que hoje tem raqueirado, eu vou pra ganhar! Ei! Diferente, não! Estranho! Toda maquiagem, eu ganho, desse diferente, não! Estranho! Toda maquiagem, eu ganho, desse diferente, não! Estranho! Toda maquiagem, eu ganho, desse diferente, não! Vai, chegou lá! Cuide, cuide! Deu certo! Tô perdido, pai! Cheguei, cheguei! Paretão é estranho, o meu grau é estranho, O médio é estranho, deixa estourar! Hein! Meu certo! Ela deixa eu pás rirar! Cuide, cuide! Diferente, não! Estranho! Toda maquiagem, eu ganho, desse diferente, não! Estranho! Toda maquiagem, Olha, o raqueiro é estranho, meu carrão é estranho, Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô, tratador, banha aí os cavalos Que hoje tem maqueirado, eu vou pra ganhar Diferente não, estranho Toda maqueirada eu ganho, eu me sinto diferente não Estranho Toda maqueirada eu ganho, eu me sinto diferente não Toda maqueirada eu ganho, eu me sinto diferente não Toda maqueirada eu ganho, o rei chegou, cuide, cuide Oh, vida, obrigado Obrigado, viu? O rei chegou e o nome dele é Paulo Júnior, bora pra agora Se é pra falar de sentimento eu tô aqui O nome dele é Rostem CD Eu não posso ver, eu fico imaginado Se me falta coragem, eu tô esperando Mas até quando? Mas ficar imaginado não vai adiantar nada Nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ah, quem sabe Ouvir O quê? Ouvir E vai levar Ouvir 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 Eu não posso te ver, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Com mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada E nem ficar sentado esperando você chegar Vou ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Vou ouvir falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem, será que não cabelo? Não chora, tá aí? É Vou ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na tua mala Vou ouvir falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem, será que não cabelo nessa mala aí também? E eu não tô bem, será que não cabelo nessa mala aí também? Bora aqui! Bora lá e chora! Vai, chegou! Bora, brinco! Tem mais de jeito! Dois capas bonitos! Vai lá! Ô, meu barbeiro, meu seu Francisco Oeste O sanfoneiro que o velho chegou Obrigado! Ô, sanfoninha, choradeiro Olha a pegada do ré É hoje que eu só chego amanhã Ô, ô, grupo do entretenimento Bora! Gosto mesmo dessa vida O nome dele é Ronstem Cudeu Porque a minha alegria é recueirar A queda em boi-pesar de calar no cotó Sabe roxo, colando, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, vira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abra mal e salto o som Ei, 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 boiada Sério, cavalo, raqueiro Começou a vaqueirada Ô, me diga mais ou menos Esse eu não tô com fornada E Sério, cavalo, raqueiro Começou a vaqueirada Ô, me diga mais ou menos Esse eu não tô com fornada Vai, vai, vai Cheguei! O rei chegou e o nome dele é Paulo Ô, ô, bora bento boy Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz Porque a minha alegria é recueirar A queda em boi-pesar de calar no cotó Sabe roxo, colando, toma banho Bebe cerveja gelada, vira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abra mal e salto o som Ei, 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 boiada Sério, cavalo, raqueiro Começou a vaqueirada É, vaqueiro Olha Ô, me diga mais ou menos Esse eu não tô com fornada Ei, 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 boiada Sério, cavalo, raqueiro Começou a vaqueirada Ô, me diga mais ou menos Esse eu não tô com fornada Ei, 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 cuide, cuide O rei chegou Opa Sério, vindo, ídolo e o Wagner Cor da farra, é isso? Estourou Ei, ei, ei Vai, a pegada do rei Meu primo, raquei, macho o rei Ei Aí, é bom demais Todo barro vermelho, tô em casca Por eu não estourado em São Brasileiro Oeste é meu RM Ei Nasci e me criei no longo de um cavalo O meu DNA é no interior Mas um dia eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, boi, ela não me apoiava O nome dele é rosto em CD Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo a paixão E a raqueijada e depois ela Ei Mas eu não largo minha cela Ela quer beleza Primeira maqueijada, depois ela Ei Corrida ligada Segura O rei chegou E eu não me dei apoio Assim que me criei no longo de um cavalo Meu DNA é no interior Mas um dia eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desanou Quando eu escolhi uma maqueijada Nem preciso dizer como tudo agarra Hoje eu bebo a paixão Hoje eu bebo a paixão Primeira maqueijada, depois ela Hoje eu bebo a paixão Eu não largo minha cela Hoje eu bebo a paixão Primeira maqueijada, depois ela O rei chegou Obrigado Cuide, cuide Moradinho só Ei Olha a chuva, velho Olha o barro vermelho não em casa Vai pra senhora ir bater Comecei por aqui, pai O rei chegou Tô bebendo, barreando, namorando Tô curtindo e você me assistindo Mas eu quei, não te esqueci Apenas aprendi a viver sem você Quem disse que não ia ter forró Tem sim, pai Cuide, cuide Vai gelo O nome dele é Rostem Cedê Barreando, namorando, tô curtindo E você me assistindo Não te esqueci Apenas aprendi a viver sem você Tô bebendo, barreando E você me assistindo Fazer o quê? Não te esqueci Apenas aprendi a viver sem você Hoje eu tô fazendo O que eu não fazia de tanto você falar Que eu era raparigueiro Eu sou rico aí Na magaceira Na farra, na bebedeira No desmantelo Eu não bebia Nem farreava Fazer o quê? De tudo Pra te agradar E você Só me julgava Não deu valor Agora me perdeu pra falar Tô bebendo, barreando, namorando Você me assistindo Mas eu Eu não te esqueci Quando eu não estourava Tô bebendo Mas eu Eu não te esqueci Apenas aprendi a viver sem você E hoje eu tô fazendo O que eu não fazia de tanto você falar Só que o réu era raparigueiro Eu sou rico aí Na magaceira Na farra, na bebedeira No desmantelo Eu não bebia Nem farreava Fazer o quê? De tudo Pra te agradar E você Só me julgava Tô bebendo, barreando Não deu valor Sem você Tô bebendo, barreando, namorando O que é o seu nome? Mas eu Eu não te esqueci Apenas aprendi A viver sem você Meu parceiro acima Bora não estourar É nessas horas que eu brigasse Se eu pudesse Meu dinheiro Se ela quisesse Eu também queria Ai papai Mais um, vamos lá O réu chegou Vira esse segundo aí E põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje eu desei Cabelo bagunçado É por me misturar Meus olhos passeando No seu corpo todo Ai mamãe Cheguei Cluido, cluido É o esquilante Só chega amanhã Gosto Gosto Esse é o jeito Esse jogo Mais uma O nome dele é Rostem Cedê Você é o desejo Gosto de ter Se compro a raça E não sei o que você quer Só que é uma passageira Na sua temperatura Faz a loucura pro quadro Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Hoje é uma mentira Eu sou diferente Que pensar na gente Vou acreditar Relaxa Não precisa estar dentro Quando eu acordar E põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar É a culpa do cabelo bagunçado Eu vou me misturar Meus olhos passeando No seu corpo todo E põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar É a culpa do cabelo bagunçado Eu vou me misturar Meus olhos passeando No seu corpo Coração velha e precisa saber Que hoje eu tô com você Coração velha e precisa saber Que hoje eu tô com você Vem, chegou Cuide, cuide Chega, Raquel Bora, menino Lógico, faz umas mãos abrimidas Esse é o maior maldoso Você é o desejo Eu não te peço Como erra tem que ser Você é uma passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Ei Hoje mais uma mentira Eu sou diferente Que pensar na gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu Quem sabe, quem sabe, quem sabe E põe mais uma noite aí Na conta Hoje o desejo Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo E põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a roupa No cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo O coração nem precisa saber Hoje eu tô com você O coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Vai, chega Cuide, cuide É hoje que eu só chego amanhã Cheguei, pai Pô, vai, chega Nascido na capital Criado no interior Novinho chegou Filho do doutor Doido, porra, queijada Forró de paredão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Criado no interior O nome dele é O nome dele é Rostem Cereza Porra, queijada Forró de paredão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem Puxei ao meu erro E rito na cidade Ei, ei, ei Vem pro pancadão Olha quem chegou Do mato, tudo paredão Ei, ei Respeita-me E o raqueiro Nascendo com a sorrinha Até o chão Ei, ei Respeita-me O pancadão Olha quem chegou Do mato, tudo paredão Ei, ei Nascendo com a sorrinha Até o chão Onde é seu ovo Eu vou Nascendo na capital E criado no interior Ei, novinho Chegou o filho do doutor Foi do porra, queijada Forró de paredão Cheguei chegando Pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem Puxei ao meu amor Que rico na cidade Pra gastar no interior Vou dar de meu cavalo Eu sou campeão Vou derrubando o gado Conquistando o coração Ei, ei Respeita-me O pancadão Olha quem chegou Do mato, tudo paredão Ei O raqueiro vai descendo Passa o vinho Até o chão Olha quem chegou Do mato, tudo paredão E o raqueiro vai descendo Passa o vinho Até o chão Vai, vai O rei chegou Cuide, cuide E o raqueiro vai descendo E o raqueiro vai descendo Olha a chuva Jardel Rio Sabe o barro vermelho Meu sapo, esse suave Meu R.N É hoje que eu saio Chega amanhã Parceiro de Marteira Obrigado pelo convite Cheguei O nome dele é Onde tem que saber O rei aqui no meio do desmanteiro Ficanha tá no ponto Cê vê já tá relada Quero saber de nada A capa levantada Mulher dançando o piseiro E o rei aqui no meio do desmanteiro Ficanha tá no ponto Cê vê já tá relada Quero saber de nada Quero saber de nada E oi, eu tô de folga Oi, eu tô de folga Tô nem aí E oi, eu tô de folga Oi, eu tô de folga Só virando o copo Eu desci Oi, eu tô de folga Bora, Fabinho White E oi, eu tô de folga Tô nem aí Só virando o copo Chope, choque Ei, chove, não chove Deixa chover Vai, deixa Bora, Fabinho White E oi, eu tô de folga E oi, eu tô de folga Fabinho, eu tô de folga Tô nem aí Só virando E oi, eu tô de folga E oi, eu tô de folga E oi, eu tô de folga E oi E oi, eu tô de folga Oi, eu tô de folga E oi, eu tô de folga E oi, eu tô de folga Tô nem aí, só virando o copo eu desci, hoje eu tô de folha Tô nem aí, só virando o copo eu desci, hoje eu tô de folha Fabinho, tá de folha, oi Fabinho? Tá de folha hoje? Cuide, 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 cuide Ô, nós, cara, amigo É nóis, é nóis Vai, mano, bora joga, bora joga Vai, chegou Se é pra falar de sentimento, eu tô aqui Se amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá rumo, que ela revirou Sei que esse sentimento repente Existe e vai usar a minha mente Vai passar um dia, mas já ainda não passou O nome dele é Rostem Cedê E você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Quem sabe, quem sabe, quem sabe Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Com o apelido, carinho, carinho E eu chamava Amor não é segredo entre a gente Porque o meu término é recente E você tá rumo, que ela revirou E você tá rumo, que ela revirou Sei que esse sentimento repente Existe e vai usar a minha mente Vai passar um dia, mas já ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Com o apelido, carinho, carinho É mais difícil de esquecer Ainda não me chame Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Com o apelido, carinho Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Com o apelido, carinho É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame pra beber Porque era assim que ela me chamava Meu afínio do carinhoso É mais difícil de esquecer Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E mando mensagem em você Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Quem sabe, quem sabe Alô, dono do bar Puxa e um E hoje eu vou me embriagar O nome dele é Rosta e Fimeira E hoje não tem saída As cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa e uma manda Já vou me embriagar Me dance mais uma cerveja E hoje não tem saída As cachaça pra minha mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E você não me atende E manda um mensagem em você visualiza E por que não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa e uma manda E hoje eu vou me embriagar Me dance mais uma cerveja Que hoje não tem saída As cachaça pra minha Alô, dono do bar Puxa e uma manda E hoje eu vou me embriagar E dance mais uma cerveja E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Mais cachaça pra minha mesa Puxa e uma manda 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 Esse aqui é o Dilene e o Martins, bom demais, vai, chegou! E o Francisco, play, go! Cude, cuude, cuude! Vai, mamãe! Vai, chegou, vai, chegou! Meu nome era Paulo João! Ai, papai! Ei! Ei! Ela não larga eu E eu não largo de ela Ela não larga eu E eu não largo de ela O nome dele é Rospensilas Quando eu chegar em casa eu vou Fazer amor com ela Quando eu chegar em casa eu vou Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Olhando no cavalo Lá, bro, Fabinho E vai rolar uma briga Quando eu chegar lá em casa Depois da briga ela chega bem pertinho Me chamando de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu Ela não larga eu Eu não largo de ela Ela não larga eu E eu não largo de ela Bora nós chorar Quando eu chegar lá em casa eu vou Ela não largo de ela Ela não larga eu Ela não larga eu Música Ainda não larga eu Ai é boa demais Música O nome dele é Rosto em Seu Beijo. Nós vamos se amar, me removem as pós, sem pensar no depós, porta na pegada do rei. O rei chegou e o nome dele é Paulo Júnior. Alifício pra mim, amor, me ajude a superar. O nosso amor é lindo, mas tem muitos filhos para atrapalhar. Alifício pra mim, amor, me ajude a superar. O nosso amor é lindo, mas tem muitos filhos para atrapalhar. Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina. Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina. Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina. Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais. Alifício pra mim, amor, me ajude a superar. Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina. Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina. Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina. Seu pai não quer, sua mãe me xinga. Mas eu te amo demais, menina Tua mãe me xinga Mas eu te amo demais Seu pai não quer Tua mãe me xinga Mas eu te amo Ai, meu Deus, se eu Seu pai não quer Tua mãe me xinga Mas eu te amo demais Tudo bem, meus amores? Chegou o nome de ele, é Paulo Júnior Olha, Raquel Cuide, cuide É que a mulher me deixou Mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro É que a mulher me deixou Mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bala Chegou, brulho, chegou E o nome dele, é Paulo Júnior O senhor é meu parceiro Dá o toque, ó Quando eu era casa, eu me enxerguei Meus amigos, a parra e eu, um prisioneiro Cansado dessa vida, eu briguei com a mulher Ela me mandou embora, eu fui beber do cavaleiro Quando eu caí na parra e não tem mais desespero E não me casado, eu morri Só perdi pra dizer que a mulher me deixou Que a mulher me deixou Mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bala Ela me mandou embora, eu fui beber do erê Agora eu caí na parra e não tem mais desespero E não me casado, eu morri Só perdi pra dizer que a mulher me deixou Mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bala 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 Henrique Minos Arnaldo Serena Feito boy O resto chegou, o resto chegou Cude, cuide Bora e rodando bem essa Se é pra falar de sentimento eu tô aqui Ô música porra Liga pai, liga Entre ser só seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Como é que vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder O nome dele é Rustem Cidez Ficar tão perto assim da sua E não poder me beijá-la E se um dia você me chamar Agora sai marcha de uma árvore E contar que se apaixonou por algo Vamos aqui Nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Com o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você Eu vou responder Com o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Ai, como é que eu te amo Se é pra falar de sentimento eu tô aqui O rei chegou Eu não vou ter o Paulo Júnior Tô Tô seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Me levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Me beijá-la E se um dia você me chamar Agora sai marcha de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Só eu não quero Que aconteça Então sua amizade esqueça Para cantar comigo E toda vez que você me disser Eu vou responder Só o meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder Só o meu peito gritando Te amo Te amo Te amo E o nome dele é Paulo Júnior Para não chorar Só água E o do ponto de